Foi preso por tentativa de homicídio na Torre de TV. A Wiliane Rodrigues vai contar essa história pra gente. O crime foi exatamente aqui no ponto em que estamos. A gente tá embaixo da Torre de Televisão, logo atrás tem a Praça de Alimentação, tem os lojistas, ao meu lado estão as escadas rolantes e o crime foi registrado por uma das câmeras de vigilância aqui da região. Uma tá logo ali na frente e a tentativa de latrocínio foi exatamente nesse ponto, ao lado dessa barraca de lona. Nós temos essas imagens das câmeras de segurança que mostram esse homem, essa vítima de 40 anos, correndo desses dois autores. Ele levou várias facadas e também pauladas. teve o dinheiro roubado, cerca de 200 reais e também o celular dessa vítima foi roubado. Logo depois disso, foi por volta de 4h40 da madrugada, da última sexta-feira, logo depois disso a vítima foi até a quinta delegacia de polícia pra poder relatar aos policiais o que tinha acontecido. Os agentes vieram aqui pra essa região, prenderam em flagrante um desses autores, o outro fugiu. Esse autor que foi preso era justamente o que estava batendo, agredindo essa vítima de 40 anos. Estava dando pauladas e também facadas. Ele foi preso em flagrante, depois da audiência de custódia, a prisão dele foi transformada em, foi convertida em prisão preventiva. E o outro segue foragido. Então, a polícia, a partir de agora, pede ajuda da comunidade pra denunciar no número 197 da Polícia Civil. Não precisa se identificar. A vítima, ela estava ferida, foi levada pro hospital de base, foi medicada, os ferimentos foram tratados e essa pessoa, ela já foi liberada. Todos os três, os dois autores e a vítima, eles estão em situação de ruim. Então, a Polícia Civil pede ajuda da comunidade, das pessoas, pra ligarem, então, pro 197 da Polícia Civil pra poder agora prender esse segundo autor desse crime. Mais uma denúncia de insegurança no plano piloto, na região central aqui, pessoas violentas em situação de rua, espalhadas por aí, camufladas, trazendo medo pra comunidade. A gente precisa fazer a denúncia, fazer a nossa parte e esperar que a polícia faça isso que a gente mostrou, a parte dela. Mas não é só prender e soltar. Tem que ter um projeto, um programa que traga mais segurança, que envolva vários entes pra gente acabar com essa história, né? Porque ninguém quer essa insegurança nessa área que a gente tanto ama e que a gente convive e trabalha todos os dias. Gente de fora vem pra cá pra trabalhar, é uma área movimentada, é o centro do poder da capital do país. Todo lugar por onde a gente vai tem que ser seguro. a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa cidade.